Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui uma bebida feita com vodka natacha, leite condensado, e gelo, e suco, cadê o suco? Suco, tangzinho do pacote, a marca que vocês preferirem. Vou fazer pra vocês aqui, pra vocês verem uma cachaça boa. Ivanito já tá aqui em Marnalva, já tá com um beijo safiado, ainda tá faltando um ingrediente, que eu vou pegar aqui pra vocês, aqui ó, tubaína, fico olhando como é que prepara o negócio, viu? Vai um copo desse aqui, um copo desse de 500ml de gelo, gelo em cubinho, o leite condensado a gosto, vocês colocam tanto que vocês, mostra aqui daqui, mostra aqui mais perto aqui, o bicho caindo no, aí ó, como que funciona aí, e bota tanto que vocês quiserem, quanto mais bota, mais o bicho fica doce, tá entendendo? Vou botar um tangzinho aqui, dois tang eu vou fazer aqui, porque vai ser pra mais pessoas, entendeu? Mas se for pra você, um pacote desse de kisuke aqui, deve tá dando aí, três a quatro copos de 500ml, uns três copos mais ou menos, mas como eu vou fazer pra mais gente, eu vou fazer com dois pacotes. Agora é o bom, isso aqui é o ingrediente preferido pra mim, o nome disso aqui é erosca, viu? Isso é o nome que meu cunhado deu pra essa bebida aqui, que eu não sabia também que o nome era esse não. A vodka, gente, vocês botam de acordo com o tanto que vocês aguentarem de cachaça, né? Eu gosto de botar um pouco, um pouco temperado aqui, porque tem um polvo aqui que agora é lisa demais, e tem que, né? Mas, vocês que diz o tanto, agora eu vou botar a tobaína. Vanil, tô preparando o bicho pra nós, viu? E pra mim também, hein? Pra você não, que aqui contém álcool. Eu como, se eu fizer, eu bebo. Essa Beatriz, vou pegar a tampa aqui do bicho. Aí agora é só... Vem ver. Ligar o trem aqui que vai zoar agora, viu? E pronto, vamos chegar aqui, pra você experimentar logo a primeira bicada aqui do negócio. Olha aí, gente, ele fica um... Veja aí e fale aí na câmera se tá bom ou não. E se não aprovar, a gente não vai nem postar um trem desse. Tá bom. Bom demais. Tá bom de verdade? Pronto. Então é isso aí, gente. Ó, vocês viram aqui os ingredientes aqui. Agora não fazemos, já vai botar o dedo aqui, velho. Aí agora já não... Um dedo dentro assim, eu já não garanto nada, não. Valeu, valeu.